O moleque tá tudo ali jogando na chuva, pá Nem fodendo que eu vou ali jogar Aê, próximo, hein É o seguinte, eu vou jogar aqui, tá ligado? Eu não vou filmar porque tá chovendo Aí a câmera vai ferrar toda Mas provavelmente eu vou ficar bem molhadinho Aê, resumo de tudo Nós tá jogando no pântano, no Shrek aqui, ó Aê, valendo, hein, valendo Tô lá na quadra lá, pessoal Ô, caralho Vai tomando o recado, o recado rapidão Recado, tem minuto, tem minuto, pás Eu sou muito lindo Aí, pra finalizar com chave de ouro, hein, parça Pinguim, pinguim Dá um mergulho aí, dá um mergulho aí Vai, parça, vai, parça, vai, vai, vai Que porra que eu fiz, mano Pinguim, pinguim Mais um, parça, chave de ouro Vai, peixinho, peixinho Vai, viagem, peixinho, caralho Vai, caralho Eu queria entrar lá no meio, mas eu tô com a câmera aqui Ó o melão tendo mortal Tá no meio Tchau, tchau, tchau